E eu que levei um fora, do cara mais gato que eu já saí, porque eu tive dor de barriga no nosso primeiro encontro. Calma aí, gente, que não é só isso, o mico vai bem além. A gente conversava já há um tempo nas redes sociais, ele é amigo de um amigo meu, eu não conhecia pessoalmente, mas através do Instagram já tinha um tempo que a gente tava conversando e fazia vídeo chamada e trocava fotinha e eu tava doida pra ficar com ele, porque pensa num cara que foi desenhado a pincel, perfeito. Até que um dia a gente marcou de sair, e aí nisso ele perguntou pra mim se eu me incomodava que ele me levasse pra um churrasco que tava tendo na casa dos pais dele. Eu achei esquisito, né gente, porque o primeiro encontro é pra ser só os dois, né, é pra ir, sei lá, no cinema, numa praça. Mas eu não ia falar que não, eu tava doida pra dar uns beijos naquele deus grego. Falei, não, vamos lá, que que é isso, né, é bom que eu conheço toda a sua família. Quando a gente chegou lá, era um churrasco em família mesmo, tanto que tava avó, primos, tios. E aí nisso, primeiro ele me apresentou pra mãe dele. No que eu conheci a mãe dele, ela foi lá e já buscou uma taça de vinho pra mim. E detalhe, eu não tomo bebida alcoólica. E segundo, o vinho tava tão quente, mas tão quente, que foi bater na minha barriga e fazer mal. E a minha barriga retorcia e retorcia. E como que eu ia falar pra ele, gente? Nosso primeiro encontro, nisso ele me apresentando pra todo mundo, pra prima, pra avó. Sabe quando parece que a pessoa tá orgulhosa de estar com você? E eu não conseguia nem conversar direito com as pessoas, porque eu tava sentindo tanto mal, que o suor escorria. E aí teve um momento que eu não aguentei e eu falei assim pra ele, onde é o banheiro? Mas eu pensei o quê? Eu vou no banheiro, né, vão ser só alguns gases, ou eu até vou fazer número dois, mais silencioso ali. Gente, eu não sei o que que eu pensei. Eu só achei assim que ninguém ia perceber que eu tava passando mal. Só que, no que eu fui no banheiro, você sabe o que é estourar? Estourou, eu não tive controle, não. Fez um barulho e o banheiro fica simplesmente na cozinha, onde tava cheio de gente. Fez aquele barulho e eu tentava segurar e mais fazia barulho, mas não era só ar, não, tá, gente? Saía acompanhado, saía muita coisa. E eu passando mal e eu chorando ali naquele banheiro de vergonha, de pensar assim que tinha gente na cozinha, né, que provavelmente tava escutando o que tava acontecendo. E o pior, quando eu terminei que eu dei descarga, eu fui procurar um desinfetante ali pra não ficar aquele odor. Cadê desinfetante? E aí nisso tinha um armário, né, um armário aqueles normal de banheiro. A única coisa que eu encontrei de cheiro ali foi um desodorante. Falei, vai ser isso mesmo. Peguei o desodorante e saí borrifando no banheiro. Beleza, dessa primeira vez eu saí, eu vi que as pessoas estavam me olhando assim, mas ninguém falou nada. Só que toda hora eu ficava saindo e voltando, saindo e voltando, saindo toda hora. Vocês não estão entendendo. E aí teve um momento que quando eu fui sair do banheiro, tinha um tio dele que tava parado na porta esperando pra usar. Quando eu abri a porta, o cara falou bem alto. Menina do céu, mas cê é bonitinha, mas o que tem de bonita tem de podre, hein? Não, e esse cheirão de desodorante misturado com carniça. Gente, todo mundo ficou olhando e zoando. Que vergonha. Nessa hora eu nem pensei, falei, nem que eu faço cocô na roupa, mas eu vou embora. Chamei um Uber. Fui lá no carinha que eu tava, despedi, falei assim, que eu não tava bem e vim embora pra casa. E aí depois disso eu não tive coragem de mandar mensagem pra ele. Não, porque eu falei assim, eu não vou mandar mensagem. Ele vai tocar no assunto. Tava morrendo de vontade de falar com ele, porque a gente não teve nem oportunidade de ficar sozinha. Mas eu tava com medo. Beleza. Quando foi um dia, eu não tenho certeza, mas dois, três dias depois, eu tava conversando com a minha amiga no WhatsApp, contando pra ela o que tinha acontecido. Quando eu recebo a mensagem dele, oi, tudo bem? E eu já fiquei feliz. Mas ao mesmo tempo com vergonha. Porque eu pensei, meu Deus, tomara que ele não toca no assunto. Porque, gente, olha, eu não consigo explicar pra vocês em palavra o mico que é. Eu sou um mico ambulante. Eu tenho tanta história de mico na minha vida. Que se vocês quiserem, dá pra fazer um ano inteiro aqui só de mico. Mas aí ele perguntou se eu tava bem. Falei, tô bem. E você? Você sumiu? Aí ele virou pra mim e falou assim, e aí, melhorou? E eu fingindo que não tava entendendo, falei assim, melhorei de quê? Eu não tava doente? Ele, não. Menina do céu, você acabou com o banheiro da minha mãe. Minha mãe falou assim, que foi lavar o banheiro até a tampa do vaso. Tava tudo sujo. O que você comeu aquele dia? Gente, ele foi tão indelicado também, né? Precisava. Aí eu coloquei uma carinha de vergonha. E depois eu falei assim pra ele, não fui eu. Aí ele, kkkk, todo mundo viu que foi você. Todo mundo viu que você entrava e saía toda hora do banheiro. Como diz o meu tio, você é até bonitinha, mas é podre. Gente, pelo amor de Deus. Aí eu já não ia mais falar com ele, né? Porque apesar de querer muito ficar com ele, eu achei ele indelicado. Porque é uma coisa que pode acontecer. Só que pra finalizar, porque não adianta só humilhar não. Tem que massacrar mesmo. Ele virou pra mim e falou assim, olha, eu tava com muita vontade de ficar com você. Mas toda vontade que eu tava de ficar com você, acabou quando eu senti o seu cheiro. Calma aí, que não acabou não. Você tá achando que acabou? Tem oito meses que isso aconteceu e eu superei, né? Falei, ficou pra trás. Nunca mais vi ele. Nunca mais ninguém tocou no assunto. Ficou um mico do passado. Pra mim, história de mico. Quando é final de semana retrasado, fui num parque com o meu namorado. Que não é esse cara, não. É outro cara. E aí, tinha um parque instalado aqui na cidade. Esse é o que vem, fica um tempo, depois vai. E eu vou amar, amor. Faz tempo que eu não vou num parque de diversão. Ele vai embora. Quando a gente chegou lá, adivinha só quem eu encontrei. Vou te dar dois minutinhos aí pra você pensar. Pensou? Não foi o carinha, não. Foi o tio dele. Aquele tio que tava na porta do banheiro. E aí, ele ficou me olhando, assim. E eu tentando disfarçar, sabe? Porque eu já sabia que era ele. E ele me olhando, me olhando. Ele falou assim, eu te conheço. Aí, eu falei assim, eu? Não, será? Ele conheço, mas eu não lembro de onde. E ele ficou, sabe, gente? Toda hora que ele me olhava, ele, eu te conheço. Aí, de repente, ele falou assim, ah, você é a menina da dor de batalha. Carrega na casa da minha irmã. Lembrei. Gente do céu. Além de relembrar o mico, eu ainda tive que contar isso pro meu namorado. Que ficou me perturbando pra saber que história era essa. Ainda bem que ele só riu um pouquinho. E ele falou assim, amor, graças a Deus que isso aconteceu. Pelo menos, isso serviu pra separar vocês e você tá comigo aqui agora. Porque senão, a gente não ia tá junto. Gente, um fofo e meio esse caos, né? Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. O que que tá acontecendo com essa machaiada aí que não tá sabendo lidar com os peidinhos, uma dor de barriga, uma coisinha aqui? Gente, isso é do ser humano, né? Tá certo. A mulher, ela tem aquele jeitinho mais delicada, mas a gente tem as mesmas funções. A gente come, a gente faz cocô, a gente arroba, a gente peida, né? O nosso organismo funciona igual o organismo de um homem. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Foi uma história, assim, mais divertida, né? Uma história de mico. Eu também, se eu for colocar tanto mico que eu já paguei aqui, vou ficar um ano só colocando os meus micos. Espero que vocês tenham gostado. Se você se sentir à vontade e quiser e puder, colocar um mico seu aqui nos comentários pra gente rir um dos micos dos outros, tá? Vou pensar se eu deixo ou não um meu aqui no comentário fixado pra incentivar vocês a seguir aí e a gente se divertir um pouco. E é isso. Curte, comenta, compartilha pra me ajudar. Se você quiser me enviar sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparece aqui, vou deixar o Instagram, vocês já sabem, é por lá que eu recebo e aguardo sua história. Tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.